O que você vai fazer? Bife com batata frita? O Outre Côte d'Olivier? Não, Olivier, você não pode fazer isso. Você não construiu isso, eu não vou fazer um restaurante de bife com batata frita. O Outre Côte d'Olivier surge do seguinte. O moleque, meu pai, minha mãe, levavam minha mãe e eu para o Outre Côte, o Relais de l'Outre Côte em Paris, que é o primeiro. 70 anos de existência. Quando eu cheguei no Brasil e que eu comecei a ter negócio no universo do que se come gastronômico no Brasil, eu estava louco para um dia fazer o conceito como o Relais de l'Outre Côte, que é bife, batata frita, batata frita e bife. Top, batata infinita e o molho. É como você sabe, né? Se você é judeu, você fala para um judeu, eu não gosto de que fio que fiche. Porque você não experimentou da minha avó. Você sabe que a receita da minha família é sempre melhor que a família do outro. E o molho do meu Outre Côte é da minha família. Então é melhor que o do lá do Relais de l'Outre Côte. Mas então, eu queria fazer. Só que o Brasil não estava preparado para isso. Quando estava, não estava preparado. O que fez com que, a um determinado momento, o Brasil estava preparado para receber um conceito como esse, restaurante, prato único, bife com batata frita, com humor especial, e de entrada uma salhadinha de folha matador, foi o Plano Real. O Plano Real. A partir do seu nascimento, estabilização da economia, se constituiu uma verdadeira classe média no Brasil. Quando eu falo classe média, classe média. Se falam de 200 milhões de brasileiros, são milhões de brasileiros que puderam viajar. Porque antes do Plano Real, quem viajava? A supra-elite. Isso é um ponto. Nem mesmo a elite podia viajar. Viajar no Brasil, mas fora era impossível. Eu não me lembro, em Florianópolis, o almoço, fechava a caixa do almoço, pegava dinheiro vivo, não tinha cartão na época, dinheiro vivo, e eu ia direto do doleiro para tocar em dólares. Porque à noite, se eu não fizesse isso, o que eu tinha ganhado no almoço... Você não comprava? Perdia 20% do valor. Era supra-inflação, era um inferno. Quem viveu isso, sabe. Por isso que hoje eu fico rindo. Não, inflação. Vocês não sabem o que é inflação. Vocês não têm ideia o que é. Fica-se queixando com o pão na boca. Enfim, aí, se constituísse a classe média, o brasileiro tem a particularidade de ser o povo do mundo que, depois de dois dias fora do Brasil, fica com saudade do seu arroz e feijão. Independentemente do seu nível social. Sim. É batata. Chega em Paris, cadê o arroz e feijão? Não existe. Tem o feijão no cassoulet, o arroz no restaurante asiático. Agora, os dois juntos? Não existe. Então, o que tem para compensar que me lembre em casa? Bife com batata frita. Isso daí, todas... E aí, de repente, descobriram esse restaurante lá em Paris que servia bife com batata frita. Aí, para Brasília, se escreve batata infinita. Uau! Acabou. Estou dentro. Legal. Estou dentro. E aí, de 94 até 2008, se constituiu uma massa gigantesca de brasileiros, de uma nova classe média, que foi para Paris, que experimentou isso, fazendo eles que fizeram a fila na frente desse restaurante em Paris, que diziam que ficou marcado na memória o nome Antricote. Ficou marcado. Com o ano de 2008, com o meu sócio, decidimos fazer, está pronto. O brasileiro está pronto agora para ser conceito. Fizemos. Aí, antes de abrir, eu chamei a 5 tops assessoria de imprensa do universo. Jair Morilhão Quinta. Claro. Ah, que uma bonita aqui. A número 1. Que uma bonita aqui. O que você vai fazer? Bife com batata frita. Um antricote lá de... Não, Liria, você não pode fazer isso. Se não construísse ou não para fazer um restaurante de bife com batata frita. Por que não? Não, mas você está pensando que as mulheres vão comer bife com batata frita? Mulher de hoje? Tá, tá, tá. Olha, acho que sim. Não, mas não vai ter nenhum filezinho de frango, nenhum filezinho de peixe. Não, conceito é conceito. Sai do conceito, não é mais conceito. É isso o meu conceito. Mas você está louco. Você está pensando que está em Paris, com turistas. Não, não estou pensando que estou em São Paulo, capital do turismo do Brasil. É o suficiente. A mulher nem... Porque como eles vivem numa bolha, esse é o problema de quem vive em bolha. Vive numa bolha, não sai da bolha e acha que o mundo é aquela bolha. A mulher, por mais topo, número um, nem conhece o seu país e a realidade da sua cidade. Ela conhece a realidade do seu meio. E o seu meio não é a realidade nem da cidade, nem da sua nação. Você entende o que eu quero dizer? Sim, muito. E esse é o problema de muita gente. Exato. Reduz a si mesmo... Egoísmo, não é? Reduz a si mesmo o universo em função da sua pessoa e do gueto, não é? Porque não deixa de ser um gueto, nem da qual ele vive. Exatamente. Eu sou o opósito disso. Sim. Abri. Não tinha razão. Tanto é que se chamava l'autre côté de matante. De matante, em francês, quer dizer da minha tia. Porque o molho, a minha tia, Nicole, que me odeia, o molho de carne. Porque essa tradição do bife com molho e batata frita é uma tradição francesa. Você sabe que a culinária francesa se diferencia de todas as outras culinárias do mundo justamente pela maestria de fazer molho. O francês faz molho com tudo. Por isso que precisa do pão para chuchar. Sim. Você está entendendo? Então, o molho, toda a família tem seus molhos de salado, seu molho de entrecouto, seu molho de tudo. E cada mãe ou cada avó tem seu segredo. O meu vem da minha tia, que ela recebeu do meu avô e que ela recebeu da minha bisavó. E, como eu falei, a receita da minha família é melhor que a família do outro. Por isso que o meu entrecouto, que depois virou o entrecouto d'Olivier, por motivos independentes da minha vontade, porque aquela escola de chamar o entrecouto de matante, porque eu já sabia que eu tinha um volume de brasileiro classe média cuja palavra lantrecouto estava profundamente fincada na memória de viagem deles, e que eles sabiam exatamente o que significava lantrecouto. Bife com batata frita infinita. Aquela mulher não tinha feito... Isso é conhecer a sociedade. E foi batata. Abrimos fila na porta. Sem o meu nome. Você está entendendo? Sem o meu nome. Sem saber nem o que dizer de matante. Ela não entrecouto e acabou. E aí, eu teve a coragem de fazer isso. Você viu como aquela assessoria de imprensa... Não, não vou nem te mandar orçamento, porque para mim vai pegar até mal. Tudo bem. Não, é isso aí. É a história da vida. O amor teve a língua. E faz 15 anos, tem dois.